Salve, salve, rapazes, é o Dias Strike, Zena Navajo. No vídeo de hoje é um vídeo um pouco atrasado, peço um pouquinho de desculpas pra vocês, que é sobre as quatro lendárias que veio no pacote Samurai lá na roleta, né? É uma lootbox em forma de roleta, vamos ser sinceros. Enfim, no vídeo eu trago, mano, uma gameplay da que eu peguei, eu peguei a CX9, porque eu preferi, por mais que eu tenha a mítica já, eu preferi pegar ela, por alguns motivos que eu vou contar pra vocês no vídeo. E no vídeo eu demonstro o que você deve querer pra pegar elas, né? Se você quer pegar todas, se compensam ou não. Então eu trouxe essa noção pra vocês, essa minha visão, né, do que compensam ou não, sobre isso, tá? Então deixa aquele likezão aí, já se inscreve no canal. Você que é novo ou novo, seja bem-vindo, viu? Lembrando, quando bater 10k de inscritos, a gente vai sortear uma roleta, uma não, umas duas roletas e alguns passos de batalha, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo aí, pra explicação. Fui, é nóis. Enfim, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e bora pegar essas lendárias aqui. Ai, tomou a PTzinha, que eu vou usar a luta. Beleza, voltou aqui. Pra vocês, amigo. Vou apagar a Jota. Vai vir antes. Ó, peguei um pingente. Legal, coisa boa, coisa boa. Vamos descobrir qual que a gente vai pegar agora. Toma CX-Dob lendária! Ai, peguei a que eu queria. Olha o dia, mano. Tem 41 lendárias, que isso? Os melhores que tá com o pacote, dentro da mala, contando forte. Vai tomando! Toma, toma, toma. Bora, rapaziada, trazer o conteúdo cá, cá. Com a... Com a CX-9 lendária, que eu quase falei mítica, tá? Que veio no bagulho do samurai aí, mano. Bagulho louco. Hardpoint identificado. Beleza. Mano, a milha de ferro dela é muito bonita, mano. Ela tem especial diferente, será? Ah, ela só atira o negócio. Será que ela é a Chippa, mano? Vamos descobrir isso na gameplay aqui. Confira comigo no replay. Pera aí, que eu já morri, né? Espero muito essa... Essa CX-9 tem, mano, muito... Muito potencial de ser meta, né, mano? Vamos lá, mais um tempo. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Heads up. Enemy UAV spotted. Hostiles have captured. Hardpoint in hours. A efeito dela é bonitão, hein, mano? Hardpoint lost. Hardpoint lost. Eu pensei que eu morri pro carrinho, ou morri pra qualquer coisa, pelo menos pro drone. A milha de ferro dela é muito clean, mano. Muito boa. Perfeito, é um amarelo bonito. Lost the lead. Hardpoint identified. Capture a Eugênio. Ai, humilhado. Hum, quase que esse daí foi humilhado também, hein, mano? Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Heads up. Hardpoint contested. E essa baguizinha? E essa baguizinha, hein? Bangou ou fui? Não deu certo não, rapaziada. Não deu certo a gameplay. Entre todas as... Entre todas as lendárias que tem ali, né, mano? Que na minha opinião, nenhuma é boa, tipo, de meta, né? Nenhuma é boa meta, mano. A única que tem mais dano ali é a SM10, mano. Mas a chance da SM10 ser meta é brincadeira de nada, né? Parando do meu time, me deu uma bala... Parando do meu time, me deu uma bala... Parando do meu time, me deu uma bala... Hardpoint identified. Capture a Eugênio. Reloading. Hardpoint lockdown. Nossa, eu tô sem sensibilidade nenhuma, parece, mano. Tem cara subindo aí, irmão. Tem cara subindo aí, irmão. Opa. Ai, mano. Que pecado. Então. Entre as quatro, mano, que tem lá, mano... XPR, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ser sinceros. XPR, isso é meta, não. O Code Mobile, ele tá, tá, tá... Tá na, tá na palha encerrada com nós. Nossa, ela ser um meta, tipo, nível... Um nível... Como eu posso dizer? Nível SKS, tá ligado? Colocar um bagulho que dá muito dano nela. Mas pode ser que ela se torne, mano. Esse X-9, eu acho mais provável, mano. Isso é mais provável de se tornar a meta, mano. Essa ideia é, tipo... Ela tem uma carência muito horrível, mano. Só se colocar uma munição que der mais carência nela. Mas aí vai diminuir o dano dela, tá ligado? Olha o cara aí, meu time. A outra aqui é a... A M-13, mano. A M-13 também tem... A M-13 também tem possibilidade de virar a meta, mano. Mas, tipo... Eu acho que seria um meta muito aleatório, tá ligado? Hoje, mano. Por conta que tem a BP, que já tem uma cadência, tipo, surreal. Já tem uma cadência surreal e também tem um dano considerável, né? Vamos parar na frente. O cara é bom de áudio. Então, tipo, por isso que eu escolhi... Pegar a CX-9, tá, gente? Então, se você tem essa dúvida de qual comprar... De qual... De qual preferir, né? Porque você consegue escolher lá. Eu tenho a mítica dela. E hoje, pra mim... Ai, o cara tá... Ah, o cara tá... Eu tenho a mítica, então, tipo... E por mais que eu tenha a mítica, eu preferir pegar a CX-9. Por conta, tipo... Por conta de... Porque a CX-9 mítica, ela acaba falando demais, mano. Isso acaba incomodando na gameplay. O cara é bom no... Na Tempestade aqui, Tempestade. Entendeu? Então, tipo... E na minha visão, a CX-9, ela tem mais capacidade de se tornar meta. Do que tipo... A X-R, o M13... Ou até o mais um 10. Lembrando, gente. Eu tô falando isso pra quem quer pegar uma específica, né? Uma... Uma delas. Agora, se você quer pegar todas... Tá com os cascados, né, pai? Aí, lança de todas mesmo. O que é isso? Foi ao lado ali, mano. O que é isso? O drone é o nosso. Hostos são captados do Hardpoint. Hardpoint, lockdown. Hardpoint, contested. GG Com essas 4K seguidas aí Finalizamos a partida E vou mostrar pra vocês a classe agora que eu tô usando Beleza? E é isso, gente, deixa o like aí Espero ter ajudado você que quer comprar uma, né, mano? Quer investir 75 giros lá e pegar uma Escolher uma que possa vir E é isso, mano Tem muita gente pegando antes, viu, mano? Tem muita gente sortuda pegando antes, mano Você que pega antes, você é muito sortuda Deixa o likezão aí, se inscreve no canal E... Fizemos 30 barra 18, mano Num op meta, tá, mano? Ela é op meta Então, você já pega que ela tem o potencial Beleza? Pra você que quer jogar de CX-9 E quer a classe que eu usei nessa partida Tá na mão, beleza? Deixa o like aí, gente Se inscreve no canal